Em Pato Branco participaram integrantes da diretoria da federação e dos sindicatos regionais dos metalúrgicos de diversas regiões do Paraná. A intenção é que as pautas sejam coletivas e regionais. Cada entidade na sua região discutir com o sindicato do capital a melhor relação possível para que possa fortalecer o negócio regionalmente, tanto para a empresa como para o trabalhador. Onde a empresa tiver lucro, fortalecidamente o trabalhador vai ser melhor remunerado. Outro tema discutido no encontro foi a taxa negocial. Taxa negocial é aquela taxa quando o sindicato faz um acordo coletivo e que vai impor ao trabalhador ou não o desconto dessa taxa para manter aquele acordo. Para a categoria, a taxa é importante. Essa taxa que o Supremo definiu que é constitucional, tanto para o trabalhador associado como para o trabalhador não associado, dando a ele a oportunidade de se opor àquela taxa durante a Assembleia, que é hoje o grande problema que se está se levantando. Isso, no nosso ponto de vista, fortalece a negociação do sindicato, porque o trabalhador, de uma forma ou de outra, vai ter que ir lá na Assembleia e dizer se interessa ou não aquele acordo. Se não interessa aquele acordo, a categoria fica sem acordo. Mas se interessa aquele acordo, todos têm que contribuir para usufruir da negociação.